Bom gente, eu moro aqui no Rio de Janeiro, mas eu não sou muito chegada à praia porque eu não gosto muito de sol e eu prefiro manter meu bronzeado palmito e também não gosto muito da areia porque pega micose e a água porque é muito salgada então eu não gosto muito, mas antigamente eu já fui na praia, já claro né já fui outras vezes na praia, hoje eu tenho uma vergonha, sou muito branca em barco e teve algumas vezes que eu fui, mas a última vez que eu fui eu levei um caldo porque eu acho que foi lá em Porto Seguro, quando eu tava passeando e eu levei, veio uma onda, eu levei ali um tibum, eu rolei e as calcinhas, as calcinhas não, biquíni né veio parar no joelho, ainda bem que eu estava depilada na praia teve pouca coisa né, também quando eu boto meu biquinão, não tem pra ninguém a mais branca sou eu, então, mas as vezes que eu vim, eu gostei muito que um menino me chamou de feia eu gostei, porque os que chamam de bonita a gente não dá bola, a gente quer quem, quem né quem não gosta da gente, porque ela vem tipo humilhante e ele falou alguma coisa, claro, brincando né, em vez de, porque ele disse pra mim se eu te chamasse de bonita você não anotar, mas de feia você anotar então eu gostei, foi uma tática boa, entendeu, deixar a gente com raiva tá que mais da praia tchau 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 tchau